O meu primeiro é você que é o próximo? Eu acho que sou eu sim. É você certa logo? Tá frio sim. Que jeito você quer que corte esse cabelo? Em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do Paixão Jorge. E eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversa outra assim. Eu já tô cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Coríntia, Coríntia, Coríntia. Tá aqui, ó. Você não tem razão nenhuma de tá cheio, viu? Cheio quando eu quero, não pedi sua opinião. É bem magreado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo. Toca o bonde, toca o bonde. Toca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguém tem sempre razão. E quem foi que falou isso pra você? Então por que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Já sabia numa coisa? Eu já tô ficando nervoso? Olha lá, hein. Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navai e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, essa é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela sua barriga grande, pelo seu corpão, que você é pra merência, tá bom? Esse é o voce. Não, eu quero saber do que voce vir. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou o falareiro. Pera aqui pra fora. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Que covarde. Eu sou falareiro com essa porcaria na roça? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!